Oiê, salve, salve, galerinha. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. A partir de agora... Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Oi, meus queridos. Salve, salve. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. A partir de agora, sexta-feira, hein? Que beleza. 23 de dezembro de 2022. Vamos juntinhos a partir de agora com todas as informações do esporte pra você. Aqui, direto dos estúdios, multiplataforma Onda Oeste. Gabriel Henderson, muito prazer em estar com você. Sou eu mesmo. Aqui do meu lado, Roseli Amorim e também Marisol. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabes. Boa tarde, atletas do coração. Pois é, Mari e Roseli, a partir de agora a gente troca uma ideia aqui, contamos a respeito do esporte pra galera no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Falando nisso, a Cogil, toda a equipe da Cogil, deseja a todos os clientes aí um feliz Natal e um próspero ano novo, viu, Mari? É isso mesmo, viu, Gabes? E se você está construindo ou reformando, precisa de qualidade, entrega rápido e aquele precinho camarada, passa na Cogil. É isso aí, acompanhado daquele bom atendimento, um crediário facilitado, né, aquela entrega rápida, show de bola. E, claro, a Mari já falou, mas eu reitero aqui, aquele material de qualidade, de responsa, que vai deixar, sabe aquela varandinha que você tá imaginando que vai ficar assim, assim, assado? Vai ficar melhor ainda, viu? É bom demais, né, Roseli? Quando você tem o braço direito ali, né, pra suprir as necessidades ali, né, de você que tá construindo e tá reformando. É isso aí, desde o comecinho até o acabamento. É isso aí, sensacional. Vamos começar falando do esporte e vamos falar desse time aqui, ó, que tem uma torcida que é maravilhosa, viu? Galo! 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 É isso aí pra vocês, torcedores apaixonados e atleticanos. Vamos falar do galão da massa, Roseli? Agora, finalmente, é oficial. O que é oficial? O que é oficial? Conte pra gente. Depois de quase um ano de negociações, o Atlético anunciou ontem em suas redes sociais a compra do meio campista Edenilson, do Internacional. O galo vai desembolsar 6 milhões de reais em quatro parcelas de 1 milhão e meio de reais, a cada seis meses, começando neste janeiro, para comprar o jogador que assinou o contrato até o fim de 2024. Edenilson tem 33 anos, estava no Internacional desde 2017, quando voltou ao Brasil da Udinese da Itália. O jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2021 e, na última temporada, o atleta fez 53 jogos, marcando 10 gols e 6 assistências, sendo o artilheiro do ano no Inter, que foi o vice-campeão brasileiro. Na última semana, Edenilson passou por uma cirurgia no tórax e teve alta do hospital na quarta-feira. Segundo os médicos, a recuperação do jogador será de 15 dias. Ele se apresentará ao galo em janeiro, junto com o restante do grupo, que entrou hoje em recesso de fim de ano. A reapresentação está marcada para o dia 3 de janeiro. Nas suas redes sociais, o Meia fez questão de externar a satisfação de chegar ao Atlético. Abre aspas, feliz e muito motivado por esta oportunidade. Chegar neste clube, onde jogaram diversas referências do futebol, como Toninho Cerezo, Dadá Maravilha, Reinaldo, Éder Aleixo, Victor e tantos outros, é motivo de muita alegria e um momento muito especial na minha vida. Chego neste ano importante e histórico para o Atlético e ansioso para me encontrar com a torcida na nova casa do galo, que está ficando linda. Minha motivação e vontade de vencer é a mesma de quando dei meus primeiros passos num campo profissional e ciente da responsabilidade imensa que é vestir essa camisa. Vamos, galo! Fecha aspas. Até que, enfim, se resolveu o embrólio que estava aquilo, né? Não é? O Internacional abriu a mão aí e largou o jogador para a gente. O Internacional abriu a mão e o galo abriu o cofre, né, velho? Seis pau, velho. E você vê que não é só a gente que tem que fazer compra parcelada, né? É verdade, né? Se até o galo está fazendo compra parcelada, quem dirá eu, né? É, a parcela é mais gordinha deles, né? Um milhão e meio por mês. Não, durante seis meses. Durante seis meses, né? Então foi uma negociação legal, eu achei ele bacana. E outra coisa que eu queria falar, Roseli, é o seguinte, nós já temos ali o Hulk, né? O Hulk, ó, pegou a bola. E quem que tem que passar a bola para o Hulk ali? É o meio campo, é a lateral, é o volante que tem que estar ali marcando e, né, gerando a jogada para jogar no pé do Hulk para o Hulk lá e arrematar e fazer o gol, né? É isso. É uma peça que eu, no meu ponto de vista, eu acho que é fundamental ali para o galo. Então eles deram um tiro certeiro ali para a posição, viu? É isso mesmo, e eles queriam, né? Eles tinham foco nesse jogador, eles queriam ele. E os números são bons, em 53 jogos marcou 10 gols e 6 assistências, então a gente espera aí que ele continue fazendo isso aí, né, no galo. Outra coisa que ele falou aqui que eu concordo é que a casa do galo realmente está ficando bonita lá o campo do galo, viu? Eu ia dar uma zoada aqui, eu ia dar uma zoadinha, mas não vou mexer com isso não, porque se não o Roseli vai ficar bravo. Hoje não é dia, hoje a gente está no espírito de Natalino. E eu fico mesmo, mas hoje eu estou calminha. Mas é isso aí, então galão da massa de casa nova, jogador novo também ainda para compor o elenco e que seja um time competitivo aí para 2023, aí a gente deseja muito sucesso para o galo e muitas vitórias, né? Isso mesmo. Então, e o Edenilson, Gabriel, ele é a terceira contratação do Atlético nesta janela, depois de Paulinho e Bruno Fux. Entretanto, o time mineiro ainda está no mercado. Igor Gomes já assinou o pré-contrato com o Alvinegro e espera a liberação do São Paulo e ontem surgiu a notícia que o Atlético está negociando com mais um jogador do tricolor paulista, Patrick. O meio campista foi companheiro de Edenilson e Bruno Fux no Inter, além de também ter sido treinado pelo atual técnico atleticano Eduardo Coudé. O jogador foi um dos destaques do São Paulo na última temporada, fazendo 54 jogos, marcando nove gols e dando sete assistências. Porém, no meio do ano, Patrick teve atritos com o treinador Rogério Senne. Mesmo assim, o comandante do time paulista gostaria de contar com o atleta em 2023. Para o jornalista Everton Guimarães, Rogério Senne falou, abre aspas, Quero que ele fique, mas ouvi rumores que ele pode sair. Fecha aspas. Segundo informações, o Galo já fez uma proposta ao tricolor que teria pedido uma quantia importante para fechar negócio. É, o Galo está contratando jogadores caros, né, mas pelo menos tem bons números, igual o Roseli está falando, né? O cara do São Paulo também é um cara que tem bons números, né, Roseli? Com certeza. Foram 54 jogos, marcou nove gols e deu sete assistências. E é meio campista, né? E mais um meio campista. Então o Galo está, a gente já está observando que o Galo está reforçando, né, o meio campo ali, né? Chegou a hora, falou, ó, a pedida de agora é meio campista, vamos lá. A artilharia vai ser pesada o ano que vem, viu? O Galão vai ficar forte e vingador aí, viu? Mais forte e vingador, né? Porque forte e vingador ele já é. É, mas em 2022 ele estava meio bamba. Não, é porque o Galo estava meio despenado. O pescoço pelado, Galo. Tá, mas vamos lembrar que ele estava na série A, Gabriela. Tá bom, então. Eu gosto é disso. E vamos tacar pimenta aqui, mais um pouquinho. Tá certo, então. Patrick, o nome do menino aí, né? É isso mesmo. Bruno Fux também já está fechado aí, né? A terceira. Edenilson, Bruno Fux, Paulinho, depois de Paulinho, Bruno Fux, o Igor Gomes, quem mais que a gente pode citar aqui, o próprio Patrick agora que entrou aí também na mira do Galão. É, reforçando mesmo. Já tem uns 54 jogadores o Galo. Se por um lado o Cruzeiro quer fazer um time e um chuto, o Galo não está se preocupando muito com isso, né? Vixe, o Galo vai levar uns três ônibus cada vez que tiver jogo só de jogador. É, se for viajar tem que levar um poing, senão não dá para levar todo mundo. Mas é muito bom, a gente vê que a diretoria lá está todo mundo trabalhando bastante empenhados em ter um time que tem uma história diferente do que rolou em 2022. Isso mesmo. É, se você for analisar que está chegando, o Edenilson já chegou, o Fux, o Paulinho também, né? E além de tudo que a gente está contando aqui para os nossos ouvintes, tem jogadores que também saíram do Galo, né? Então, e além de tudo, ainda tem os que estão no DM, no Departamento Médico, né? Temos o Pedrinho, o Arana também, né? Então... Mas já está agora, já estão dispensando, né? Já está diminuindo o Departamento Médico, já está ficando vazio. O Hulk já está melhor, né? Já está melhor. Então, ele deve se apresentar também agora em janeiro e vai fazer bonito aí também, porque o Hulk é o Hulk. É isso aí. Eu queria falar do Corinthians, mas, entretanto, Daniel, vamos falar do Cruzeiro. Vamos lá para o Cruzeiro. O guerreiro dos gramados, sou cruzeiro esse apaixonado, e para sempre eu vou te amar. Roseli, e o Cruzeiro também não para de contratar não, viu? Mais uma, Gabriel. Hoje pela manhã, o Cruzeiro anunciou mais uma contratação. Trata-se do lateral William, que já falamos nos últimos dias aqui no Ando Esporte. O jogador, com passagem marcada por lesões pela Alemanha, estava livre no mercado e não atua desde o primeiro semestre de 2022. O William é campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. Já está em Belo Horizonte e assinou o contrato de produtividade. Ele deve passar um período de recuperação física antes de integrar o elenco celeste no trabalho de pré-temporada. Enquanto isso, os outros reforços anunciados já treinaram em campo com o restante do plantel. Neres, Igor Formiga, Ramiro, Matheus Vitão, Matheus Vital, Nicão e o Alisson já foram aos campos da Toca da Raposa ontem pela tarde. Um novo nome que interessou a diretoria cruzeirense veio aos noticiários. Trata-se de Rafael Navarro, atacante do Palmeiras. O jovem jogador, tem 22 anos, está no Verdão desde janeiro de 2022. E na última temporada fez 47 jogos, marcando 7 gols e 4 assistências. O Clube Celeste iniciou conversas, entretanto, ainda não apresentou proposta pelo centroavante. O time de Ronaldo deve ter a concorrência do Famalicão, 15º colocado do Campeonato Português, que também deseja o jogador. Eita, o Palmeiras está só subindo o saldo ali na conta, viu? E olha pra você ver, precisou de um lá, ó, lá de Portugal, o Famalicão, pra poder concorrer aí com o Cruzeiro, pra pegar esse jogador aí. É, pois é, o Cruzeiro também está movimentando o mercado aí, né? Está procurando jogadores, indo atrás, tem que fazer isso mesmo, o quanto antes montar o elenco melhor, porque já bota a galera pra treinar ali junto, pra ter aquele entrosamento e já pra começar a fazer bonito no campeonato, né, ô Mari? Então, mas tem os números aqui dele também, porque pensa, são 47 jogos, 7 gols e 4 assistências. Mas tá baixo, né? A produtividade tá baixa, porque ele é atacante, gente. É isso mesmo, Rafael Navarro. A não ser que não tenha jogado tanto assim, mas acredito que sim, né, que tenha jogado bastante, 47 jogos, são bastante coisas. Então, tipo assim, a produtividade tá meio baixa, mas isso daí não quer dizer nada, porque é o que a gente sempre diz aqui. Às vezes o jogador ou tá muito bem, muda de time, cai, ou às vezes ele não tá tão bem assim, muda de time, dá certo ali com os outros jogadores, e aí desponta e tchau, e aí sobe. Então, o futebol tem isso, né, a gente fica pensando aqui, nossa, esse cara é bom, esse cara é bom e tal, mas às vezes quando junta não dá certo, a gente tá vendo aí a nossa seleção brasileira. Nem fala, sem comentários. Você pega os melhores do mundo, os melhores em cada posição, mas às vezes na hora que você junta todo mundo, não dá aquela coesão, não fica coeso o time. Diferente, por exemplo, do que rolou na Argentina, que ali quem, você sabe o nome de quantos jogadores do time? Eu sei de uns dois ou três só, então. Não, é, dois, de Maria e Messi. E Messi. É da Argentina? É. Eu conheço o de bala também, é da Juventus. Sei. É, então, dois ou três, entendeu? Se você for ver, por exemplo, você pega a seleção brasileira, todos os jogadores são conhecidos internacionalmente, famosos érimos e tal, aí você pega uma seleção desacreditada, igual a da Argentina. Exatamente, é isso que eu tô querendo dizer, às vezes a gente pega um jogador muito top, você coloca ele num elenco que ele não se dá bem, e às vezes o contrário também acontece. É isso aí, tá? É isso aí, muito bem. Ó, é, o, deixa eu falar de outra contratação do Cruzeiro aqui, que a Roseria citou aqui, que é o Willian, né, o lateral Willian, que tá chegando aí também. Aí, tem que fazer um tratamento específico de reforço muscular no jogador desse aí, diferenciado. Eu creio que o DM do Cruzeiro tem competência pra isso, por quê? O cara, a gente já vê que ele tem uma passagem aí por lesões que, às vezes, impossibilitou ele de atuar em campo, né? Então tem que fazer aí um reforço muscular no rapazão, hein? Bota ele na academia lá e fala, vai levantar uns pesos aí, rapazão, pra depois se fazer bonito aí na lateral do Cruzeiro. Isso mesmo, e aprender a bater pênalti. E aprender a bater pênalti, né, tá certo. E também tem outra coisa, quando você vai remendando, remendando, nunca fica igual ao original, viu? O de fábrica não volta, não. Então, e entre tantas notícias de contratações, Mari, e interesse em novos jogadores, o Cruzeiro tem uma lista de atletas que estavam emprestados a outros times e finalizaram seus contratos neste fim de ano. O destino de cada um destes jogadores está sendo definido, e nenhum deles deve voltar para a Raposa. O zagueiro Matheus Silva estava emprestado para a Ponte Preta e deve continuar por lá. O lateral esquerdo, Rafael Santos, estava no Coritiba, tem contrato com a Raposa até 2024, mas deve ser emprestado novamente, dessa vez para o Orlando City, dos Estados Unidos. O William Potker é mais um que deve ir para o Coritiba por empréstimo. Claudinho deixa de jogar na Chapecoense para jogar no Santo André. O atacante Bruno José jogará pelo Guarani de Campinas até o fim do Campeonato Paulista. O também atacante Vitor Leque vai ser cedido ao Botafogo de Ribeirão Preto. Mais dois jogadores que estavam no elenco campeão da Série B de 2022 também vão ser emprestados. É o caso de Denevis, que jogará pelo Atlético de São João del Rey, Atlético, e Gabriel Mesquita, cedido ao Água Santa. Por fim, três jogadores que estavam emprestados tiveram seus vínculos encerrados. São eles, Lucas Ventura, que estava no Havaí, Giovanni, que estava no Sport, e Marcelinho, que foi para o Tombense. Pois é, o Orlando Ciri ficou muito famoso na época que o Cacá jogou lá, né? É, o Cacá jogou no Orlando Ciri. É isso mesmo. Na hora que falou o nome já me veio a lembrança na hora. O Alexandre Pato também estava recente, eu acho que agora saiu, não sei se ele aposentou. A gente não ouve falar dele mais, né? Ah, o Pato é genro do Silvio Santos. Tá na lagoa. Ele ali, ó, só sobe a lagoa. Tá de boa na lagoa. Literalmente, nadando no baú da felicidade. Na telecena. Tá tomando banho de jequitinho, meu amigo. Ó, tá vendo? Não é mole não, é isso mesmo. Pois é, a gente falando do cruzeiro aqui, ó, Roseli, tem muitos jogadores emprestados, né? Muitos. Tem que resolver essa situação mesmo, né? Sim, mas a maioria vai ficar por lá mesmo, que era da Série B, não quer, né? Não quer eles na Série A, quer que o negócio seja mais um nível acima. É verdade. Então vai ficar tudo emprestado mesmo, vou devolver esse pessoal aí, teve bom, tchau. É isso aí. Muito bem, Roseli, falamos aqui um pouco do cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre aquele ranking que eu comentei ontem da FIFA aí e tudo mais. Mas hoje é um outro assunto aqui que vai interessar você, viu? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vi que tem um lá, coitado, que foi emprestado pro Guarani de Campinas. Que tristeza, gente. Pois é. Nossa, o Guarani é triste demais. O Água Santa, o nome do time, eu não conhecia o Água Santa. Você conhece, Roseli? Não, e o Atletique de São João del Rey? Esse aí já é mais conhecido. Esse já é mais conhecidinho. Conheço o Havaí. O Havaí eu conheço também. O Havaí eu conheço. E o Sport. É, isso aí. E o Tomberço. O Botafogo de Ribeirão Preto, eu nem sabia que existia esse time. Acabei de ficar sabendo. Você conhecia, Gabriel? A gente espera que eles façam também bons trabalhos. O Botafogo de Ribeirão Preto eu conheço. Conhece? Conheço. Eu não conhecia, não. Mas é isso aí. É o que a Roseli falou mesmo. São jogadores que estavam jogando bem até o momento, mas em outra série, né? Agora é hora de separar as crianças dos adultos. Você tá percebendo que o staff do Ronaldão já tá enxugando o negócio. Ele falou, vamos ficar aqui enxugando o gelo. Não, vamos enxugar de verdade o negócio aí. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos já já, Roseli. Com muito mais só pra você, ouvinte e espectador aqui da sua. Fala, pessoal. Estamos de volta direto e ao vivo aqui do estúdio multiprataforma da sua. Vamos juntos com o nosso Onda Esporte, tocando o nosso barquinho, carregando o nosso pianinho aqui. Daquele jeito, meu amigo. E agora, Mari, nós vamos falar desse ranking da FIFA. Mais um ranking da FIFA aí. Pois é. Ontem nós falamos sobre a divulgação da nova atualização do ranking de seleções da FIFA. Nós vamos explicar agora como funciona a pontuação, que a entidade associa às seleções e o porquê do Brasil continuar em primeiro lugar, mesmo sendo eliminado nas quartas de final da Copa, agora pela sétima colocada Croácia. Antes do Mundial de 2018, o cálculo era feito de maneira mais simples. A pontuação era a soma de uma fórmula para cada jogo das equipes. A vitória valia três pontos, o empate um e a derrota zero. Esse valor era multiplicado por três fatores. A importância da partida, a força do oponente e a força da confederação. Primeiro, a força da partida. Copa do Mundo, cinco pontos. Copa das Confederações ou Copa América e similares de cada continente, quatro pontos. Eliminatórias, dois pontos e meio. E amistosos, um ponto. Segundo, a força da seleção adversária. No valor de 200 menos a posição atual do ranking. Terceiro, peraí, calma aí. Segundo, a força da seleção adversária. No valor de 200 menos a posição atual do ranking. E terceiro, a força da confederação. Europa e América do Sul, um ponto. América do Norte e Central, 0,88 pontos. África e Ásia, 0,86 pontos. E Oceania, 0,85 pontos. Depois de muitas reclamações, a FIFA decidiu mudar a fórmula e calcular as pontuações. Agora, a matemática é baseada no modelo elo de cálculo, criado para ranquear jogadores de xadrez. A fórmula considera o resultado esperado de cada partida, ou seja, o favoritismo da equipe, aumenta a diferença de peso entre partidas de Copas e amistosos, considera cada fase das competições e, ainda, as seleções não perdem pontos por derrotas em fases eliminatórias da Copa do Mundo. Por isso, o Brasil não foi superado pela Argentina e, ainda, afinal, contra a França, por ter sido decidida nos pênaltis, é considerada um empate na conta. Olha só. Por fim, o modelo atual ainda considera apenas os últimos quatro anos de jogos nos cálculos. Com isso, se criou um algoritmo que indica a pontuação de cada país para o ranqueamento. Então, parabéns aí ao Brasil. É, parabéns ao Brasil e, pelo amor de Deus, hein, cara? Que loucura que esse negócio aí pega um ponto com quatro pontos, com cinco pontos, é baseado no sei o quê. É, isso era como era, né? Agora é um algoritmo, agora é impossível da gente ficar sabendo como é que funciona. Porque algoritmo é aquela linguagem de computadores, sabe? É tipo programação. Então, é dificílimo, assim. A gente não vai conseguir explicar aqui como é que é. Antes já estava difícil, agora acabou. Aí eles conseguiram colocar uma raiz quadrada ali no negócio. Deus me livre. Mas que bom, eu fico feliz do Brasil ainda estar em primeiro aí, né? Isso. Agora, tem que ficar esperto aí, Brasilzão. Senão, você já viu, né? Vai, 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 vai. Tá atrás aqui, na cola, na cola. O negócio é ganhar jogos, né? Amistosos e tal, e pré-copa. Então, tem que ganhar aí para poder pontuar legal e alcançar esse algoritmo aí em sua totalidade. O algoritmo para o brasileiro é o quê? Hexa-campeonato. Então... É isso, algoritmo é igual ao hexa-campeonato para o brasileiro. Ele tem cinco copas, só ele. É isso. Tem cinco copas, pronto. Entendeu? É isso aí. Então, ó, o Brasil tem que ficar esperto, porque como a Mari fala aqui de vez em quando, a Argentina tá dando um cheiro no cangote aí, ó. Tem que ficar esperto. É verdade. Tá sentindo aqui, ó, o bafinho do Messi aqui, ó, na nuca. Dois pontinhos de diferença só da Argentina para o Brasil. É muito pouco. Tem que ficar esperto mesmo. Ô, Mari, vou falar para vocês agora do gol mais bonito da Copa. De quem será que foi? Eu tenho minhas suspeitas já antes de ler a notícia aqui, viu, Roseliê? Ai, ai, ai. Então vamos ver. Hoje foi divulgado o vencedor, né, da votação popular de gol mais bonito da Copa do Mundo deste ano. E como não poderia ser diferente, o golaço eleito foi o de voleio de Richarlison, na estreia brasileira contra a Sérvia. A FIFA escolheu dez finalistas para a votação do público e a seleção brasileira estava representada por três gols. Além do vencedor Richarlison, ainda teve como concorrente o gol contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final, com o domínio de embaixadinhas de cabeça e a triangulação com os dois zagueiros brasileiros antes do centroavante sair na cara do gol. O gol de Neymar contra a Croácia, na prorrogação, era outro gol, né, outro do Brasil aí, na disputa. Eu já tinha minhas suspeitas, eu já sabia que o Richarlison, né, aquele gol do Richarlison ia render alguma coisa aí para a gente. Gente, a foto já ficou linda. Então foram dois, né, do Richarlison e um do Neymar. Os dois do Richarlison e esse aí de voleio e o que ele fez aquela triangulação lá. E também o do Neymar, três representantes do Brasil, que legal e super merecido. Esse gol foi maravilhoso, todo mundo falou desse gol, todo mundo fez, tentou fazer. Todo mundo repostou essa foto. É, virou meme, foi tudo, foi tudo. Foi o melhor gol mesmo. É verdade. Foi o mais bonito mesmo. Eles pegaram um ângulo ali, teve uns lugares de esporte que eles pegaram a foto, colocaram ângulos e não sei o quê. Ele estava na posição perfeita para fazer um gol daquele. Apesar que aquele do Vini Júnior também eu gostei bastante, viu? Foi bonito. Eles ficaram todos lá no gol e ele mandou para o outro ângulo. É verdade. E ele arrasou. Eu gostei daquele gol. Aquele gol que foi o goleiro, mais dois ou três jogadores. Isso, zagueiros. E o Vini falou assim, não, estou com pressa não para passar. Eu estou indo para o outro lado. Eu gostei muito daquele gol do Vini, achei que ele foi bem controlado. Teve muita calma, né? Ele não teve pressa. É verdade. E arrasou. Foi bonito mesmo, Roseliê, você está certíssima. E é isso aí. Vamos encerrar o nosso programa hoje de uma maneira diferente, né, Mari? É verdade, viu, Gabes? Hoje nós gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e espectadores que acompanharam o Onda Oeste nesses seis meses que o programa está no ar, né? Gostaríamos também de anunciar que a partir da próxima segunda o Onda Esporte entrará em recesso até o dia 16 de janeiro, viu, pessoal? Quando nós voltaremos com muitas novidades para todos vocês. É isso aí. É só ficar ligadinho e a gente agradece você também aí pelo carinho, pela audiência e pelo prestígio aí aqui no nosso Onda Esporte. E desde imediato aqui desejamos a todos vocês aí, seus futebolistas, um feliz Natal e um próspero ano novo. É com muitas realizações que você possa ceiar aí, ter aquela ceia farta junto com os seus familiares, com os amigos e que você se divirta muito. É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. Esses seis meses valeu demais. Mas eu volto a ver vocês, então, em fevereiro, porque a partir do dia 16 de janeiro eu ainda estarei de férias. Olha que maravilha. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Roseli, pela companhia. Obrigada, Gabs, pela companhia também. Valeu, viu, Dani, por você que escreve todos os textos, faz todas as pesquisas aqui, manda tudo certinho pra gente. Muito obrigada. O Onda Esporte não está acabando, nós estamos apenas de férias. É isso aí. Valeu, Mari. Eu que te agradeço e agradeço também, ó, Gabriel. Feliz Natal a todos, viu, pessoal? Muito obrigada. Valeu, Rô. Valeu, Mari. Um grande abraço. Valeu você, ouvinte, que é motivo de grandeza pra gente aqui na nossa programação. É por vocês que a gente faz tudo isso, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu demais. E tudo de bom e maravilhoso aí pra vocês, seus livros e lindas. Vem aí o nosso queridão André Pança. Tá segurando um saco aqui, ó. Acho que tem presente aí pra vocês. E eu quero mandar um abraço pro Dani Boy. Valeu, que orgulho, hein? É isso aí, valeu. Travou aqui, ó. Desculpa aí, galera. Você ouviu um da Esporte. Oferecimento.